11h52, está na hora de destaque de trânsito na tela do programa da comunidade. Vamos falar de um grave acidente registrado ontem à tarde, lá no Tarumã, envolvendo três veículos. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas. Olha, é complicada a situação de Manaus e principalmente do motorista que não obedece o limite de velocidade, Marcelo Asmar. A batida aconteceu lá na estrada do Tarumã e duas pessoas dessas sete estão em estado grave. E a gente vai ver agora, aqui na tela. O acidente à frente deste gol ficou destruída. Já o caminhão bitoneira com a batida desgovernou e foi parar no muro dessa fábrica de colchões. Este outro veículo foi o que menos sofreu danos. Segundo a polícia, ainda não há uma versão concreta de como tudo aconteceu. Segundo a versão do motorista da caçamba, o Gol, o veículo Gol, que foi o primeiro que colidiu, foi desviar de um buraco e invadiu a pista contrária colidindo com a caçamba. Já os ocupantes do veículo Gol dizem que o pneu da caçamba furou e foi ela que veio para cima dos dois veículos. No total, dez pessoas se envolveram no acidente. Sete delas foram encaminhadas para o pronto-socorro João Lúcio na Zona Leste. Os ocupantes do Gol levaram a pior, tanto o motorista quanto o passageiro. O condutor teve as duas pernas fraturadas e também os dois braços. Cinco ambulâncias fizeram o atendimento das vítimas. Com a batida por volta das seis horas da tarde, o local ficou congestionado. Agora só a perícia técnica que vai dizer, afinal de contas, de quem foi a responsabilidade desse grave acidente. Agora, independente de ter sido pneu furado ou desviar de buraco, tem que se redobrar a tensão no nosso trânsito. Principalmente agora, Amaral. Época de festas, está todo mundo vindo de confraternização. Tem gente que não controla a bebida e acaba ingerindo bebida alcoólica e dirigindo. E aí, tudo isso tem que se redobrar essa tensão para que esses tipos de acidentes não aconteçam. Pessoas graves, feridas gravemente. Ainda bem que ninguém morreu, mas é isso que a gente tem que tentar evitar. Dirigir com segurança e com atenção. Principalmente atenção em toda a via que a gente está transitando. Nossa atenção tem que ser redobrada com relação à nossa condução. E a tensão de toda a via também tem que ser redobrada. Porque acontece um acidente no veículo do lado ou no veículo da frente, você vai acabar polidindo. Então, é preciso redobrar a tensão, Amaral. Este foi o segundo acidente registrado ontem à tarde na estrada do Tarumã. E o agravante para o período é a chuva. O motorista acredita que com a pista molhada, ele pode trafegar, ele pode rodar na mesma velocidade em que o faz com a pista seca. E a gente sabe que isso não existe. É coisa da cabeça do motorista que se acha piloto. E aí, depois que acontece o acidente, fica um jogando para o outro a culpa. Nós estamos falando da estrada do Tarumã, meu amigo, onde o trânsito de veículos pesados, principalmente desses caminhões betoneiros que transportam esses derivados de concreto para a construção civil, é intenso. É intenso. Lá nós temos pelo menos duas usinas que produzem concreto. Então, esses caminhões passam por lá naturalmente o dia inteiro. Outra coisa. A estrada do Tarumã não está em péssimas condições. Não tem tanto buraco assim para o motorista ficar desviando de buraco e jogando para a contramão, não. Está recentemente, foi reformado. Eu falo isso porque passa por lá todos os dias. Então, é uma questão séria que envolve, primeiro, excesso de velocidade. Segundo, é excesso de confiança do motorista. Terceiro, a imprudência de quem se acha dono do trânsito. Seja o motorista que está a bordo de um veículo pesado, como é o caso desse caminhão, seja o motorista que está conduzindo um veículo de pequeno porte, como um carro de passeio. Ambos são corresponsáveis pela segurança do trânsito. E se acontece um acidente como esse, vou responsabilizar também todos eles. Primeiro, quando está chovendo, o motorista não, o que já não faz, quando a pista está seca, o repete no momento de chuva. Não guarda a distância de segurança. É inacreditável. Eu falo isso porque pratico a distância de segurança. Mas eu posso abrir a distância de segurança para o veículo que está à minha frente, que ao mesmo tempo que faço isso, vem um outro e coloca o veículo dele na vaga. Ele gosta de ver... Eu imagino que o motorista que dirige colado, ele fica ali tentando ver qual é o número do chassi estampado no vidro traseiro. Só pode ser isso. Ele só pode ter essa ideia. Porque não respeita, e meu amigo, no momento em que o veículo está na frente, seja ele grande, pequeno, médio, seja um ônibus, seja um caminhão, no momento em que ele frear, vai ter acidente. Você vai bater atrás e vai ter acidente. Isso aqui foi o segundo ontem na Estrada do Tarumã. Aliás, a Estrada do Tarumã é uma das recordistas de acidentes de trânsito na capital amazonense. Nem parece, né? E nem era para ser. Ah, mas a Estrada do Tarumã nem tem trânsito. Se fosse a Torquato Tapajós, eu até dizia. Tem trânsito, sim. E o pior de tudo, como tem pouco trânsito, o motorista abusa da velocidade. Mas abusa com vontade. Está aqui o resultado. Prejuízo. O Caboclo queria vender, inclusive, o carro dele, né? Estava lá com a inscrição de vende-se no parabéns. Vamos usar a imagem aí, Josiel, rapidamente. Que é para o telespectador ver o que eu estou falando. Está vendo lá, ó? Solta a imagem. Você vai ver que... Olha ali, ó. Vende-se. Está o restante do telefone. Ele não vai vender mais nada. Se queria pagar uma dívida, agora não vai ter que pagar mais dívida nenhuma. Não vai conseguir vender o carro. É uma situação complicada. Está internado, está no grave. Depois de um acidente, que eu vou dizer para você. Poderia ser evitado? Poderia. Poderia ser evitado. Poderia ser evitado. 11h58, Marcela Asmar. Poderia ser evitado, Amara. E a gente traz aí a informação ali da Avenida Tarumã, dizendo que não tem muito trânsito, mas não vou muito longe. Lá na Constantino Nery, onde o trânsito é intenso, aconteceu também um grave acidente na noite de ontem. Uma viatura do Ronda do bairro da 24ª SICOM capotou depois de coletir com o ônibus. Agora, veja você. Um ônibus da linha 221, que estava em alta velocidade. Gente, na Constantino Nery, na Zona Centro-Sul, a polícia constatou que o ônibus estava em alta velocidade. Foi tentar fazer uma ultrapassagem e acabou batendo na viatura. Olhe só o estado que ficou. A viatura capotou e os três policiais saíram feridos. Levemente feridos. Nenhum passageiro do ônibus sofreu qualquer tipo de ferimento. Mas a gente traz mais uma imprudência no trânsito. Dessa vez, o motorista profissional. Veja você. O motorista profissional estava em alta velocidade, não estava obedecendo as leis de trânsito. As leis de trânsito são aquelas que delimitam a velocidade, que fazem você parar num sinal vermelho, que fazem você parar numa faixa de pedestre para poder trazer paz e tranquilidade no trânsito da nossa cidade. Mas não. Lá na Avenida Tarumã teve aquele acidente gravíssimo e aqui na Constantino Nery também. Um acidente extremamente grave. Uma via que tem um fluxo de veículos altíssimo, veja você, aconteceu no final do dia, ou seja, no meio da tarde para o final do dia da quarta-feira e não teve brecha. O motorista do ônibus pegou uma velocidade alta, empreendeu velocidade e acabou causando um grave acidente para a viatura da 24ª Cicô Amaral. jogou a viatura do meio fio, jogou a viatura no canteiro central ali da Constantino Nery. Eu não entendo como é que isso acontece, precisa ser apurado, porque certamente a viatura também não estava em baixa velocidade. Ambos estavam em alta velocidade em uma via que não pode se passar dos 60 km por hora. Aí o telespectador me diz, mas poxa Amaral, a gente já anda na Constantino Nery ali, um vendo a placa do outro carro em velocidade complicada. No momento em que a via está livre, dá para a gente correr um pouquinho. Meu amigo, como é que vai correr na Constantino Nery? Tem sinal, tem faixa de pedestre, tem uma série de coisas que são postas ali para reduzir naturalmente a sua velocidade, não dá, não dá. Outra coisa, o motorista do ônibus, e isso aqui é uma exceção, viu? Isso aqui é uma exceção, porque tem motorista muito prudente, que respeita o passageiro, que mantém ali a segurança, porque sabe que está conduzindo vidas. Tem motorista, inclusive, que nessa época se veste até de Papai Noel para fazer a alegria dos passageiros, mas tem motorista de ônibus que deveria ser piloto de Fórmula 1, ou melhor, piloto de Fórmula Truck. Sabe qual é aquela Fórmula Truck? Que é o cara que dirige aquele caminhãozão pesado em alta velocidade, tem circuito, tem prova para estar se perdendo. Poderia ser piloto de Fórmula Truck, para dirigir caminhão em alta velocidade, mas não faz. E o resultado quase sempre é esse aqui. E eu falo, Marcelo, de vez em quando eu me assusto, vou dirigindo ali, dirijo devagar mesmo, aí, quando eu penso que não, vai passar aquele negócio do meu lado, eu digo, rapaz, se é um ônibus, não é possível. É um ônibus. Não pode, meu amigo, não pode. A gente não pode se acostumar com isso. A gente não pode se acostumar a ver um ônibus em alta velocidade, lotado de pessoas, sabe, colocando em risco a vida dessas pessoas, desses cidadãos que já passam um terrenque desgraçado no transporte coletivo, que às vezes estão vindo de um dia estressante de trabalho, pedindo a Deus chegar em casa, para tomar um banho e rever a família, e aí o motora também está ali com o pé embaixo. Se for devagar, vai chegar. Assim como chega rápido, vai chegar devagar. Com a exceção de que quando vai rápido, corre o risco de não chegar. Doze horas, dois minutos, Marcelo Asmar. Amaral, devagar e sempre. Essa que tem que ser aí a teoria. Eu vou dizer uma coisa para você aí. Já peguei carona com o Amaral Augusto no almoço aí de sexta-feira e realmente chega a dar nos nervos, viu? Amaral, você acelera um pouquinho. Amaral, anda mais um pouquinho. Eu preciso manter a distância de segurança. É assim, dá, fala assim. Não precisa derrubar também, né, Marcelo Asmar? Não precisa entregar. Eu preciso manter, manter. Isso é verdade mesmo. Ele mantém a distância de segurança, ele vai devagar. É uma coisa assim, mulher, que é o perigo, né? Tu quase abre, né? Quase abre a porta, desce e sai. Não, mas eu vou chegar mais rápido que eu vou andando. Eu vou chegar mais rápido que eu menino, eu já estou lá esperando. Gato do Júnior, Anderson Tavares, seu Carlinhos foi junto. Estão lá esperando, a gente vai chegar só na hora que está a costela só. Não vai mais nem pegar, é zelo, Amaral. Acho que é mesmo, viu? É cuidado ali, cuidado com o cara. Ela fala comigo ou com o diretor? Com o Ivan agora. Com o Ivan agora. Já me ouvi para o de Amaral, é? Isso acontece. Ainda mais comigo, Amaral. Diretor, já providenciou a tinta? Eu vou deixar para amanhã, diretor. Amanhã eu vou pintar a cara de Marcelo Asmar aqui. Olha só. Vou fazer um desenho regional, hein? Ele vira para mim. Já estão mandando as fotos? Cadê as fotos, diretor? Ele vira para mim no intervalo. Vamos falar do acidente ainda, continua falando do acidente. Ele quer fazer patinha de tigre. Presta atenção, os cabeçudos do dedo dele. Vamos lá, 12 horas e 3 minutos. Vamos continuar falando aí das nossas estradas. Ontem foi um dia complicado, viu? Um dia realmente de acidente. A gente vai trazer uma outra notícia, dessa vez no ramal do Paricatuba, onde uma picape acabou colidindo com um caminhão que estava transportando madeira. O acidente aconteceu no quilômetro 070 da AN-010 e vejam vocês, uma pessoa ficou morta. Uma pessoa acabou morta e era a pessoa que estava na picape. Era o Gleitson dos Santos Aparecido, de 29 anos, morreu no local. Filho da senhora, estava a mãe dele também no veículo, foi encaminhada em estado também grave, complicado para o hospital. E o acidente aconteceu e foi encaminhado para o hospital de Iranduba. O Gleitson estava prestes a completar um ano de casado e acabou a vida dele por causa de um acidente e por causa da falta, um mês de casado e por causa da falta de cuidado aí. O motorista do caminhão fugiu do local, acabou indo embora e fugiu do local e acabou com uma vítima fatal nesse monte de acidente que aconteceu ontem na cidade, Amaral. O ramal do Paricatuba mesmo, porque eu conheço ali o ramal, não sei se já está entrando o asfalto lá. A última vez que eu estive lá ainda não estava asfaltado. Eu queria que confirmassem se já começaram a asfaltar o ramal do Paricatuba. Esse asfalto parece novo. E se for realmente o ramal do Paricatuba, tudo indica que, meu amigo, é o excesso de velocidade. É um ramal que está sendo construído, está recebendo serviço de base para o asfalto. Da última vez que estive lá, as máquinas entraram fazendo exatamente esse trabalho. Não sei se já é realmente o asfalto do Paricatuba, mas se for, caramba, tem que tomar muito cuidado. É um motorista acostumado a dirigir em um tipo de piso, em um tipo de estrada. Quando está o asfalto, já é outra situação de direção. E ainda tem o caminhão. E, aliás, a atenção secretaria de meio ambiente de Iranduba. Não adianta ficar colocando plaquinha dizendo que preserve o ambiente. Não adianta ficar colocando plaquinha, lixeirinha lá na praia do Assutuba, lixeirinha lá na praia do Paricatuba, que isso não adianta em nada. Tem que fiscalizar. A árvore está virando lenha. A árvore está virando pallet. E de maneira ilegal, caminhões sem qualquer tipo de fiscalização transitam em ramais, transitam na M070 e, o pior, estão matando. A gente está vendo aqui a informação de uma morte. Não sei se é no ramal de Paricatuba, queria confirmar se realmente é. Não sei se é lá. Mas, se for, a gente está tratando aqui de uma morte causada por um caminhão carregado de madeira. Que sabe lá se tem manutenção. Porque, muitas vezes, a gente vê ali naquela região, caminhão trafegando sem farol, meu amigo. Sem nada, nem um pau velho lotado de madeira. E está aqui, olha. Um homem acabou morrendo. É a segunda morte recente ali em Iranduba por acidente de trânsito. É a segunda. E um acidente muito parecido, só que dessa vez em uma vicinal. Só que dessa vez em um ramal da M070. Precisa não apenas ser apurado. Não apenas ser apurado. Mas deve-se aumentar as fiscalizações. São 12h06. Vamos continuar falando de comunidade. Tatiana Sobreira fala com a gente ao vivo, trazendo novas informações direto da Zona Leste. Tatiana. É isso mesmo, Amaral. Aqui na Zona Leste, no João Paulo II, o que preocupa, Amaral, não somente a parte da chuva, né, do mês de dezembro. Mas essas famílias que estão aqui nesse ponto onde eu estou, onde ainda há pouco nós conversávamos com uma das moradoras daqui, são pessoas que vieram de áreas de invasão. Aqui nesse ponto onde nós estamos, é uma área de preservação ambiental. Mas aqui, bem à beira, bem à beira, onde nós vimos a lixeira viciada, nós percebemos que os fundos da rua Anador, que é uma outra rua também daqui do João Paulo II, se faz também no meio das árvores ali, a gente percebe, entre as árvores, percebe outra lixeira viciada. Segundo os próprios moradores, aqui nesse ponto, quatro ruas têm os fundos pra cá, pra esse despenhadeiro aqui, pra esse grande vale. Nesse momento a gente ouve até motosserras, onde estão sendo colocadas e utilizadas na área de invasão de derrubada. Mas a gente vai andar até a casa de uma das moradoras que estão aqui próximo, pra verificar também as condições dela, que segundo ela, ela paga o IPTU, né. O IPTU engloba aí, não somente o direito de você ter todos os serviços disponibilizados pela prefeitura, pelo poder público, mas também tem o direito de reivindicar o uso desses serviços. Dona Aparecida, tá aí? Dona Aparecida! É da senhora, dona Aparecida. Dona Aparecida que já tá... Quanto tempo a senhora já mora aqui? Tudo bom, dona Aparecida? Dona Maria? A senhora Aparecida é a outra, né? É a dona Maria. Chega aqui comigo, dona Maria. A beira desse lixarau aí, quanto tempo aqui já? A leste que eu vim morar pra cá. Quanto tempo? Eu já faço tempo. E a senhora já viu aqui quando não era desse jeito, né? Era lá lá em cima. Aí começou assim. Era longe, né? Era. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho quatro. A senhora paga impostos aqui? Pago. Pago IPTU. E aqui desse jeito, como é que a senhora se sente? Eu pago IPTU, pago tudo. Água, tudo a gente paga. Quando chove, vem tudo aqui pra porta da sua? Pra cá. Podridão, que o pessoal joga o lixo lá de cima pra baixo, né? Corra podre. Tem jogo aí. Aí fica difícil, porque eu tenho meus netos também, né? Tudo fica aí. Verminose, tudo que não presta. Tudo quanto não presta, eu jogo aí. Cachorro podre. Tudo. O um tom antes tava que a gente não podia nem abrir a porta. Parecia que era aí dentro de casa. Podridão, tava horrível, mano. Em dias de sol quente, o cheiro? É horrível. Porque tudo que eles corram lá em cima e jogam pra cá. Corra podre pro cachorro. A senhora presenciou o caminhão jogando lixo? O caminhão, no dia que a gente tava trabalhando aqui, eles coisavam lixo tudo aí na máquina. E a coisa também, por isso que é rio aí, é caçamba. Eu tava aqui nesse dia. Deu mais, então, devido a quantidade? Ele enchiu lá na coisa e o jogou aí. Amaral, inclusive, obrigada, viu, dona Maria? Obrigada, senhora. Inclusive, um dos moradores, segundo quem está e quem reside aqui no local, o morador aqui desta casa foi obrigado a sair pelo perigo. Ele é um dos outros que moram à beira do barranco aqui na Mangarataia. Que olha a situação. Se a gente desce aqui, vou tentar descer. E se eu consigo, seu Paulo, onde foi que o senhor desceu? Foi por aqui, né? Vou tentar descer aqui, não sei se o Domi consegue. Pra gente ter uma visão daqui, dessa parte, Amaral. Ele não conseguia morar aqui. Tem outros moradores que estão à beira do barranco. Uns cinco anos de chuva, você imagina como é que não vai estar a situação. Aqui, olha, o lixo, você ainda percebe que o lixo que escorre por todo o barranco, ele vem, se depara aqui com algumas árvores que estão no local, e a gente percebe que o lixo aumenta a cada dia. Mas, Amaral, daqui a pouco eu retorno com você também, com a Márcia Lasmar, pra falar daqui desse ponto. O barulho do motosserra, da invasão continua. O lixo ainda está aqui no local. A população quer medidas do poder público, segundo a informação deles próprios, que nós falamos aqui no programa. O coletor de lixo não passa no local devido ser uma rua íngreme, essa é a desculpa. Mas os carros da prefeitura, segundo os próprios moradores também, dizem que jogam lixos, inclusive resto de móveis de outros lugares. Amaral, retorno com você dos estúdios e com a Márcia também. Obrigado, Tatiana. Sobre as informações ao vivo, direto, da Zona Leste, da capital, quero agradecer à equipe da Seminf, que já me mandou aqui uma resposta. Seminf disse que já está trabalhando na rua Anador, e que a próxima é a rua Mangarataia, onde hoje está estacionada a unidade móvel de jornalismo do programa Agora. Só que faltam algumas secretarias que pronunciar. Falo principalmente da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em relação a esta invasão na área do João Paulo, e também é de defesa civil, por conta das famílias que estão na beira do barranco. São 12h12 do intervalo, daqui a pouco nós voltamos, trazendo informações de um homem que foi preso por estupro. Me dá as imagens do estuprador. A contagem continua, e você nem imagina, já pode chegar a 60 o número de vítimas deste homem. Vítimas que ele fez em Iranduba, Parintins e também acredita-se aqui na capital. Daqui a pouco nós vamos trazer outras informações sobre este caso. 12h02, até já!